O município de Góes volta a receber mais uma edição do Rally de Portugal. O troço de Góes terá duas passagens, de manhã e da parte da tarde, e o presidente da autarquia tem expectativas elevadas para a prova deste ano. Sendo o Rally de Portugal uma prova de caráter internacional, essa é logo uma expectativa, tem logo que sair reforçada, pelo interesse que desperta, pelo número de pessoas que atrai e pelo interesse que existe no desporto automóvel em Portugal. O Rally de Portugal é uma prova que é muito acompanhada, tem um número de espectadores muito significativo que se associa à mesma, que gostam de acompanhar os territórios por onde ela passa, por isso as expectativas são sempre as melhores. Vão existir novidades a nível da segurança e também do conforto para todos aqueles que se deslocarem a Góes com o objetivo de ver o Rally de Portugal. O Rally de Portugal é uma prova que desperta muito interesse e nós estamos à espera disso e estamos a contar com isso. E por força desse fluxo de pessoas que nós esperamos, este ano temos aqui algumas novidades para permitir que as pessoas facilmente acedam ao percurso do Rally e o possam fazer com conforto e possam também, quando estão nos locais, nas zonas de espetáculo, possam ter a melhor visão e possam desfrutar da prova da melhor maneira. Nós este ano começámos por reforçar o número de marshals, duplicámos de 20 para 40, no sentido de garantir melhor a segurança das pessoas e também as indicações para as zonas de estacionamento poderem ser feitas de uma forma melhor. Depois também vamos disponibilizar transporte, ou seja, a transporte da Vila de Góes para as zonas de espetáculo, tem que haver uma inscrição prévia no site do município, há dois locais para se poder apanhar o transporte, um junto ao pavilhão de gimnasio esportivo, onde há estacionamento para quem quiser deixar as viaturas, e para os locais, junto à Casa da Cultura. Depois também a articulação que está aqui a ser feita com as autoridades e o ACP é no sentido de permitir que as pessoas facilmente acedam às zonas de espetáculo, sem grandes restrições, mas respeitando, obviamente, as instruções e as ordens que forem dadas. E também aqui uma boa articulação com as juntas de freguesia do território onde a prova passa, no sentido de também haver essa facilitação e esse apoio. A autarquia está empenhada em manter o Rally, pelo menos até 2025. Não há nada em contrário. O Góes estará sempre, tal como os conselhos que são aqui limítrofos do nosso e que também têm a prova, e naturalmente, por todas as razões, e mais algumas que estão inerentes às próprias características da prova, ao facto de ser uma prova internacional, a visibilidade que traz, ao interesse, ao histórico antecedente que existe do Conselho de Góes com o Rally de Portugal, naturalmente, que estaremos sempre disponíveis para fazer parte desta prova. As bonitas paisagens da Serra do Açor, no Conselho de Góes, vão voltar a receber a festa do Rally de Portugal no dia 12 de maio.